A importância de ler esse livro é primeiro conhecer a obra de um autor fundamental, que é considerado o pai do conservadorismo moderno, de uma forma sistematizada. O Burke era um político intelectual que escreveu sobre diversos assuntos e como não era um filósofo, ele não sistematizou aquele seu pensamento todo do seu pensamento, que está espalhado tanto em escritos, quanto em cartas, quanto em discursos. A grande virtude desse livro da professora Ivone Moreira foi justamente sistematizar, organizar, ordenar todo esse corpo de pensamento de forma estruturada para que os estudiosos, os interessados na obra do Burke possam conhecer essa obra em toda a sua completude, de forma organizada, sistematizada. Legenda Adriana Zanotto